Milonga Esta milonga Que canto Tem o cheiro desta terra Vem lá do fundo Do campo Do eco Do boi que guerra Esta milonga É matreira Vem do campo pra cidade Tá refugando o sal Vem cantar a liberdade Esta milonga é faceira Vem tá pro povo dançar Vem para abrir as portas Milonga Milonga pra se armar Esta milonga é do povo Canto pra vida alegrar É como ser barumate Pra vida recomeçar Esta milonga é do povo Canto pra vida alegrar É como ser barumate Pra vida recomeçar Esta milonga é matreira Vem do campo pra cidade Tá refugando o buçal Vem cantar a liberdade Esta milonga Esta milonga é faceira Vem tá pro povo dançar Vem para abrir as portas Milonga Milonga pra se armar Milonga pra se armar Esta milonga é do povo Canto pra vida Canto pra vida alegrar Canto pra vida alegrar É como ser barumate Pra vida recomeçar Quando canto Quando canto Uma milonga Canto para o Rio Grande Uma milonga é fa Consciousness Uma milonga é do povo Ou faz Comenta Uma milonga é do povo Oh E Não In